Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Bará, bará, bará Perê, berê, berê Bará, bará, bará Perê, berê, berê Bará, bará, bará Perê, berê, berê Pela lei de Ferrari fazendo barabere Assim, ó Bará, bará, bará Perê, berê, berê Bará, bará, bará Perê, berê, berê Bará, bará, bará Perê, berê, berê Pela lei de Ferrari fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Perá alec serrário fazendo Barabere Uhul! Assim ó Barabarabara Bara 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 Peruelo ex-cerrado fazendo para ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.